Bom dia, bom dia no Brasil, boa tarde aqui em Portugal, a todas e todos que estão aqui. A minha intenção com esta intervenção hoje era sobretudo apresentar um conjunto de reflexões mais gerais sobre o que pode ser a contribuição, o que são as epistemologias do Sul e o que pode ser a contribuição das epistemologias do Sul para nos ajudar a pensar formas de avançar com conhecimento, um conhecimento construído sempre de forma colaborativa, não extrativista, participativa com quem são os protagonistas da luta contra hoje o ecocídio do Cerrado, e que nos permitam através desse conhecimento vir também a definir de uma forma bastante mais precisa aquilo que são as condições e as características desse fenómeno que nós chamamos, temos procurado de chamar o ecocídio. Há também aqui uma intenção de contribuir com um conjunto de recursos, um conjunto de instrumentos que poderão ajudar também a avançar nessa, na colaboração também entre as atividades de pesquisa e aquilo que são as atividades dos movimentos da campanha, que integram a campanha pela defesa do Cerrado e também que têm contribuído para a luta que levou à criação do Tribunal do Cerrado. E para isso aquilo que eu vou fazer vai ser necessariamente uma apresentação não muito detalhada, mas em que vou procurar sobretudo centrar-me em alguns dos tópicos, mais importantes para esta discussão. Na primeira parte, vou simplesmente tentar muito rapidamente apresentar o que são, aquilo que nós chamamos de as epistologias do Sul. Em um segundo momento, sobretudo algumas observações sobre o conhecimento científico e académico e as suas relações, o que podemos chamar o pluriverso dos diferentes tipos, diferentes formas de conhecimento que existem no mundo e, neste caso, aquelas formas de conhecimento que são relevantes sobretudo para esta luta do Cerrado. Num terceiro ponto, uma discussão específica sobre um tema que eu designei de monoculturas e ecologias, sobre as operações de sociologia das ausências de emergências que caracterizam aquilo que é a forma que as epistologias do Sul têm de lidar com os fenómenos que procuram compreender. E, finalmente, uma rápida nota sobre algumas questões de como se faz, como propõem as epistologias do Sul avançar para produzir o tipo de saber, esse saber, como eu disse, que é não-extrativista, colaborativo, participativo, sensível. Eu penso que o Marcelo Firco vai, provavelmente, também falar disso. Portanto, que, de facto, é característico, precisamente, desta abordagem. Bom, a expressão Epistologias do Sul designa uma perspectiva que é baseada e foi, sobretudo, construída a partir do trabalho do professor Boaventura Sousa Santos e depois também de um conjunto de projetos que foram sendo desenvolvidos a partir das suas perspectivas, entre os quais eu gostava, sobretudo, de realçar um projeto que foi concluído há algum tempo atrás, um grande projeto internacional que se chamava Alice e que procurou, precisamente, ver como é que se poderia conhecer as diferentes maneiras como o resto do mundo olha para a Europa. Foi essa um pouco a proposição. Como é que, a partir de diferentes modos de conhecer, se vai redefinindo aquilo que é a Europa e a própria, se vai pondo em causa também, a centralidade da Europa nas narrativas que nós temos sobre o mundo e sobre a sua história. Mas, antes desse, havia já, houve um outro grande projeto chamado A Reinvenção da Emancipação Social, que foi terminada há cerca de 20 anos, que produziu um grande número de publicações que também surgiram no Brasil e que, de certa maneira, também lançou alguns sistemas e algumas das propostas que depois vieram a ser desenvolvidas neste trabalho posterior. Em primeiro lugar, aquilo que gostava de deixar claro é que as epistemologias do Sul não são uma tentativa de construir um enquadramento teórico, um arcabois teórico fechado que entra em competição ou em concorrência com outros arcabois teóricos e outras proposições teóricas já existentes que procuram, muitas vezes, lidar com temas semelhantes. Aquilo que se procura fazer com esta noção de epistemologias do Sul é propor uma perspectiva para criar uma visão e um pensamento alternativo de como criar alternativas àquilo que são hoje as formas que dominam o mundo de produção, não só de produção de conhecimento, mas de produção da vida e as diferentes formas de dominação que estão ligadas também a essas formas de produção da vida, como em particular três grandes formas de dominação ligadas à história da modernidade, que são o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E, portanto, a nossa intenção aqui, a intenção com as epistemologias do Sul, é sobretudo contribuir também para que possam surgir essas formas alternativas de pensar as alternativas. Já vamos aprofundar um pouco mais este tema. Quando falamos da epistemologia, estamos a falar simplesmente de conhecimentos. Conhecimento. A epistemologia, como se sabe, é um ramo da filosofia, um ramo da filosofia que era originalmente a filosofia que lidava com as questões relacionadas com o conhecimento, que se tornou progressivamente, sobretudo, uma filosofia da ciência, do conhecimento científico. Mas aqui aquilo que procuramos fazer é ocupar, como disse, como propôs o Ventura, dizer que nós ocupamos o termo epistemologia e demos um sentido mais geral e menos ligado, precisamente, a essa ideia de que ele tem a ver, sobretudo, com o conhecimento científico. E, de facto, aquilo de que nós falamos quando falamos de epistemologia nas epistemologias do Sul é da diversidade de formas de conhecimento que existem no mundo, mas não são todas as formas de conhecimento, são aquelas que nascem de experiências, de histórias, de modos de vida, de lutas e de resistências contra a opressão, contra a discriminação, contra as diferentes formas de supressão e de extermínio que encontramos hoje no mundo. E a expressão Sul, portanto, quando falamos em epistemologia do Sul, não designa uma geografia, não é uma designação geográfica, ela não diz respeito apenas ao que nós chamamos o Sul global, mas ela designa, sobretudo, o conjunto dessas experiências, experiências de sofrimento, injusto e desnecessário, como foi já também uma vez formulado desta forma, desta maneira, pela aventura também, mas também das diferentes lutas e experiências que produzem conhecimento, criam conhecimentos, que depois são muitas vezes eles próprios objeto de tentativas de supressão e tentativas de silenciamento e de invisibilização. A ciência moderna, aquela que é produzida principalmente em instituições académicas, em universidades, em centros de pesquisa, e que não é produzida apenas no Norte Geográfico, que é produzida também em muitas dessas instituições que existem no Sul Geográfico, no Hemisfério Sul, essa ciência é um modo de conhecimento, entre outros que existem no mundo, que nasceu de condições históricas específicas e num contexto muito particular. Foi o contexto, precisamente, da construção daquilo que nós chamamos a modernidade, portanto, um projeto de transformação, transformação do mundo e da sociedade, que incluía também o surgimento de uma forma de produzir conhecimento, que se tornou dominante, que mantém relações íntimas e muito complexas também, com a dominação capitalista, através, por exemplo, da captura e da apropriação da grande parte da ciência que se faz, por formas de organização, de financiamento, de partilha, de publicação, etc., que são dominadas pela ideia da produção de valor no sentido capitalista do termo, que são também, tiveram também um papel muito central na expansão colonial, elas foram, muitas vezes, a justificação para a expansão colonial, muitas vezes a justificação também para muitos dos modos através dos quais se tentou converter territórios coloniais em territórios onde se experimentava a capacidade que o conhecimento científico, muitas vezes, trazia de transformar, transformar radicalmente as condições de vida, transformar a terra, transformar aquilo que nós chamamos de natureza e apropriá-la para os fins, precisamente, da dominação colonial e da dominação capitalista. E um terceiro aspecto importante da ciência também é que ela foi sempre, sobretudo, dominada por uma concepção patriarcal, ou seja, embora ela também tivesse sido feita por mulheres e elas tivessem um papel central na produção da ciência e na produção do conhecimento científico, elas têm de ser dominada também por uma visão do mundo que é basicamente uma visão masculinista, uma visão também da normalização da heterossexualidade e que, portanto, contribuiu também, muitas vezes, para legitimar formas de discriminação e da exclusão. E, por isso, quando olhamos para a ciência, muitas vezes, damos conta de que ela exerce uma dominação epistémica no mundo, através de uma redução tendencial do conhecimento do mundo ao conhecimento ocidental e eurocêntrico do mundo. E, por isso, a ciência funciona, muitas vezes, através de um exercício e de práticas que procuram demarcar aquilo que conta como conhecimento, conhecimento legitimado da ciência e o resto que é designado de crença, tradição, senso comum, etc., que não é ciência, não é considerado como ciência e que, por isso, é desqualificado, é invisibilizado e, muitas vezes, é simplesmente suprimido. Não é reconhecido a sua condição de formas de conhecimento e, muitas vezes, essas formas de conhecimento são suprimidas, como aconteceu, por exemplo, com muito do que é o conhecimento dos povos indígenas e originários, por exemplo. E também muito do conhecimento que nasceu, por exemplo, de práticas e de modos de vida e de experiências que fizeram parte do que eram as formas de vida existentes entre, por exemplo, as classes populares e não dominantes em muitos dos países, onde nasceu também a ciência ocidental. Há um termo que se usa para falar desta supressão dos conhecimentos que também é importante sublinhar aqui, que é o termo de epistemicídio. Epistemicídio é simplesmente a liquidação ou supressão de formas de conhecimento e essa supressão tende, normalmente, a estar associada e, normalmente, tem sempre alguma forma de associação à supressão da diversidade também, da própria diversidade cultural, da diversidade das diferentes formas e dos diferentes modos de vida existentes no mundo e, muitas vezes, da própria eliminação física dos povos e das populações e dos grupos sociais, que são os produtores dessas outras formas de conhecimento que são, assim, liquidadas. E, por isso, quando nós falamos, por exemplo, em ecocídios, no auxílio, nós estamos a falar exatamente de processos que incluem sempre esta destruição, esta liquidação, esta supressão de maneiras de conhecer e que, portanto, de facto, liquidam uma boa parte daquilo que é o conhecimento precioso que é produzido através da própria diversidade de experiências históricas e dos povos que existem no mundo. Uma outra característica também deste olhar das epistemologias do Sul é que ela também dá uma especial atenção a um fenómeno que normalmente é ignorado a partir mesmo das formas mais críticas de ciência que são praticadas a partir das perspectivas das epistemologias produzidas no Norte e produzidas no espaço eurocêntrico, que é a divisão do mundo em zonas a que podemos chamar, seguindo o aventura mais uma vez, zonas de sociabilidade metropolitana, portanto, são aquelas zonas que são dominadas pela existência de certas formas de organização social que são marcadas por uma tensão entre a regulação, que é feita, por exemplo, através da existência do Estado, das suas instituições, dos sistemas legais, dos sistemas judiciais, e a emancipação, que são, portanto, as diferentes formas através das quais os membros dessas sociedades são capazes de se organizar, de se manifestar, de se exprimir, sempre que as suas modos de vida, as suas liberdades, a sua dignidade seja ameaçada. E isto inclui, por exemplo, muitas vezes as diferentes formas de protesto, de luta contra a desigualdade, etc., que são consideradas como estando dentro dessa ordem, por exemplo, da ordem das sociedades liberais, das sociedades capitalistas. E depois existem as zonas de sociabilidade colonial, que são aquelas em que aquilo que reina é a apropriação, é a violência que é praticada por aqueles que dominam esse tipo de espaços. Esses espaços normalmente são criados através de uma operação, vamos chamar-lhe assim, que pode assumir muitas formas de radical corte entre a sociabilidade metropolitana e a sociabilidade colonial, que se chama precisamente a exclusão abissal. E estes territórios marcados pela exclusão abissal são territórios que podem existir também dentro dos próprios espaços em que o que domina é a sociabilidade colonial, quando eles atingem, por exemplo, populações que são marginalizadas, são discriminadas, são muitas vezes também as próprias sujeitas a formas de desumanização, atiradas para o que o François Nantes chamava de as zonas de não ser. E, portanto, as espontologias do Sul, em suma, designam a diversidade dos conhecimentos existentes no mundo, que nascem das experiências e histórias de lutas e resistências contra a dominação, as dominações e opressões que têm a sua base, têm a sua origem, que se alimentam, sobretudo, daquilo que são as dinâmicas do capitalismo, do colinialismo e do patriarcado. E, por isso, uma das grandes bandeiras que as epistologias do Sul propõem é a noção de justiça cognitiva, entendida assim como o conhecimento do direito que têm povos, comunidades, grupos sociais e movimentos sociais a construir, nos seus próprios termos e a partir das suas experiências e conhecimentos, aquilo que é a sua história e aquilo que são também os seus modos de vida, a maneira como querem viver. Esta justiça cognitiva é a condição da justiça social. Não há justiça social se não houver, simultaneamente, esta capacidade de reconhecer este reconhecimento também, deste direito a produzir o conhecimento sobre as suas próprias experiências, mas também é uma condição da justiça ecológica, da justiça sanitária, da justiça histórica, que devemos ouvir falar depois, e penso que o Marcelo Firpa, em particular, irá provavelmente designar isto. Só para dar um exemplo do tipo de situações que são, de facto, aquelas com que lida, precisamente, esta perspectiva, poderíamos tomar, precisamente, o exemplo do Cerrado e da luta pela defesa do Cerrado, e chamar a atenção, por exemplo, aqui para sublinhar, em particular, os fenómenos ligados ao capitalismo, em particular, a atual versão neoliberal do capitalismo, àquilo que podemos chamar o colonismo interno, e a própria supressão da diversidade, através, sobretudo, de certos projetos de transformação, projetos que tendem, precisamente, a destruir aquilo que é um modo de vida, destruindo outros territórios, destruindo também a relação que diferentes tipos de povos mantêm com o território, também com os rios, com os campos, com a terra, com as águas. No caso do Cerrado, um fenómeno particularmente interessante para quem, para se poder perceber, hoje, estas dinâmicas de exclusão, é aquilo que foi já chamado, por alguns dos estudiosos do Cerrado, o agro-hidro-mineiro-negócio, ou seja, esta combinação de agronegócio com a apropriação, também, das águas e dos recursos hídricos, e a sua exploração, e também, depois, a exploração, também, dos recursos minerais que existem no território e que se transformam numa espécie de imensa hídra, de muitas cabeças, que avança, precisamente, destruindo o Cerrado, a sua ecologia e os modos de vida e dos povos que o habitam. Apesar de tudo aquilo que foi dito sobre a ciência moderna, é importante também reconhecer que o conhecimento científico que foi produzido pode ser também uma parte importante desta diversidade de modos de conhecer, mas é preciso também que se tenha clareza sobre a existência de diferentes versões desse conhecimento e sobre as condições em que ele pode tornar-se parte dos conhecimentos que sustentam a luta pela justiça cognitiva como condição da justiça social global, ou seja, como eles podem ajudar a produzir, de facto, um conhecimento orientado para a luta pela justiça e, neste caso, particularmente, destes diferentes tipos de justiça de que já falamos. E aí, é preciso mencionar aqui um fenómeno importante, ainda estivemos ontem, anteontem, a discuti-lo noutro seminário, que é o do pluralismo interno da ciência moderna, ou seja, ela caracteriza-se, de facto, por ter diferentes correntes, diferentes versões que podem aparecer sob a forma de orientações teóricas e metodológicas diferentes, pode, na determinação distinta também do que são os problemas de pesquisa que contam, qual é a sua relevância, nas controvérsias e nos debates que aparecem também entre os próprios cientistas e que muitas vezes são considerados até como o motor da própria ciência, do funcionamento da própria ciência. Mas há certas formas de pluralismo interno que acabam por se virar para um vínculo, para a criação de vínculos com a dominação capitalista, com a dominação patriarcal, com a dominação colonialista, enquanto há outras que se orientam para a procura da justiça e da promoção da vida, muitas vezes respondendo a desafios e a lutas que vêm da própria sociedade e que levam, sob certas condições, a um alinhamento e a uma aliança muito clara de pessoas que fazem essa ciência com, e muitas vezes também de instituições mesmo e de grupos de pesquisa que praticam esse tipo de ciência, com as lutas das comunidades, dos povos, dos movimentos sociais, especialmente quando as posições dessas pessoas que fazem assim esse tipo de ciência, são marcadas também por uma orientação de oposição à mercantilização da ciência, à sua redução precisamente a algo que deve sobretudo servir para servir à acumulação capitalista, pela sua descolonização, portanto também por evitar que a ciência possa servir para produzir aquelas formas de supressão, supressão de conhecimento e de exclusão abissal de que já falamos, e depois também contra a dominância de formas patriarcais e sobretudo heteropatriarcais, que tendem também a afirmar o que é uma matriz acentuadamente masculinista e patriarcal da ciência. E neste processo é muito importante também reconhecer que não basta afirmar, afirmar a necessidade de procedimentos que permitam tornar a ciência rigorosa e fiável e capaz de produzir determinados tipos de resultados eficazes que permitam, por exemplo, nos diferentes tipos de intervenção, realizar intervenções que sejam consideradas como benéficas para aqueles ou aquelas com quem se faz a ciência, mas sobretudo mostrar que este tipo de ciência não deve, nega, obviamente, a própria possibilidade de haver uma posição neutra na própria produção da ciência, ou seja, ela acaba sempre por ter de lidar simultaneamente com esse problema de eficácia, mas também com o problema político de saber com quem se faz a ciência, para quem e para quê. Agora, passando de maneira talvez um pouco mais precisa para o tema que aqui nos ocupa, há um aspecto deste conhecimento científico que é muito importante também para percebermos como é que é possível de facto passar dessa dominância do conhecimento científico para uma afirmação de outros modos de conhecer. O conhecimento científico tende a afirmar-se, e isto inclui também o conhecimento nas ciências sociais e humanas, ele tende a constituir-se naquilo que, seguindo mais uma vez o que foram alguns dos termos e dos conceitos propostos pela aventura, tendo a constituir-se de uma monopultura. A ideia de que só há uma maneira certa de fazer, de produzir conhecimento. E a monopultura conta como conhecimento, em primeiro lugar, e portanto exclui todas aquelas formas de conhecer que não são, ou que não correspondem àquilo que são os critérios de definição do bom conhecimento e do bom saber que são próprios, que seriam próprios da ciência, portanto o que significa que não haverá conhecimento válido senão aquilo que é produzido pela ciência. Todos os outros são reduzidos precisamente a outro tipo de expressão, digamos, daquilo que é a relação com o mundo, pode ser por exemplo, como também já foi referido, chama-se-lhe cultura, chama-se-lhe tradição, chama-se-lhe, pode-se-lhe chamar a fé, a superstição, etc. Mas o que é importante neste caso é que todas essas outras formas são consideradas como relevando de algo que não é conhecimento. Uma segunda, um segundo aspecto é o facto de o próprio conhecimento tender a privilegiar certas escalas, escalas de observação e de caracterização dos fenómenos a que concluida, sendo que um deles é precisamente a escala global. Como nós vemos aqui no caso do Cerrado, aquilo que nós encontramos neste processo de hoje, de ecossídio do Cerrado, é uma certa forma de pensar o Cerrado como parte, simplesmente, e as transformações no Cerrado que estão também a provocar o ecossídio, estão acompanhando esse processo de ecossídio, estão a gerar esse processo de ecossídio, considerá-los como sendo parte de um processo mais amplo, um processo global, um processo à escala global, que postula que há uma direção única, de transformação e uma direção única da história, que seria, neste caso, o de uma transformação no sentido da modernidade, do desenvolvimento, enfim, de todo um conjunto de pressupostos sobre como o presente não é senão o lugar onde se está precisamente a tentar criar um futuro dominado precisamente por essas ideias, pela ideia de uma transformação no sentido de progresso e por uma destruição também e, portanto, uma obsolescência de tudo aquilo que se considera que pertence ao passado. E vemos isto também na própria forma como, por exemplo, o Cerrado veio a ser considerado como o exemplo, talvez, uma das grandes vitórias, eu lembro que foi a Diana, a Diana, numa das últimas sessões, que falou do facto do Cerrado ser muitas vezes apresentado como o grande triunfo da Revolução Verde, ou seja, daquilo que foi de facto um processo que teve consequências catastróficas e destrutivas em muitas outras zonas do mundo e também no Cerrado, mas que foi sempre considerado, sob esse ponto de vista da ideia de que ele apontava para o futuro, o avanço da fronteira criada pela Revolução Verde seria o futuro de todos os territórios onde se procurou precisamente implementar a Revolução Verde. E depois também as formas, há uma monocultura do reconhecimento e classificação, há determinadas formas de classificar o mundo, classificar e reconhecer os diferentes tipos de populações que habitam o mundo, os diferentes tipos de espaços, os diferentes tipos de atividades, etc. Tudo isso é dominado precisamente por um procedimento de reconhecimento e classificação que procura precisamente criar uma espécie de descrição única do mundo. Há também um tempo, um tempo que é dominado completamente por uma orientação para o futuro e por uma linearidade que exclui, por exemplo, as diferentes temporalidades que nós encontramos nos diferentes tipos de territórios e associados a diferentes experiências, e há também uma concepção única do que significa o valor, a produtividade ou a importância ou relevância daquilo que são, neste caso, por exemplo, os territórios. Aquilo que se procura fazer é precisamente medi-los e calculá-los e avaliá-los em função do que é uma certa ideia de valor, uma certa ideia de produtividade que está associada também ao capitalismo. E contra esta concepção monocultural, aquilo que se tenta fazer não é criar uma outra concepção monocultural em que haveria uma espécie de inversão, quase tipo espelho, daquilo que é monocultura, esta monocultura do que é o conhecimento dominante. Aquilo que se procura fazer, pelo contrário, é contrapor a essa monocultura, não um supremacismo epistemológico concorrente daquele, mas sim um conjunto de ecologias, ecologias, portanto a existência de formas que se ligam umas com as outras de forma, de maneira complexa e dinâmica, que inclui precisamente o reconhecimento da existência de múltiplos saberes, os saberes todos que estão, os saberes dos povos, os saberes dos diferentes tipos de comunidades que existem, trabalham e vivem, neste caso no Cerrado, um saber também, uma multiplicidade também, uma diversidade de escalas que têm a ver com o reconhecimento de que há escalas distintas e significativas e relevantes para tentar compreender os fenómenos com que se está a lidar. Há ciclos, por exemplo, ciclos de atividades, ciclos de trabalhos que são pertinentes a certas escalas, mas que desaparecem quando se privilegia outras escalas, como a Escola Global. Há muitas formas, precisamente, de reconhecer a especificidade dos territórios, que só podem ser, de facto, postas em marcha quando estamos a considerar a escala local também e a escala também dos diferentes tipos de espaços que existem dentro do espaço e do território do Cerrado, o reconhecimento também, o reconhecimento de múltiplas formas, por exemplo, de vida, múltiplas manifestações também de fenómenos ditos naturais, de formações, de dinâmicas, que são próprias, especialmente, da imensa diversidade que caracteriza o Cerrado como território, também o reconhecimento da diversidade também dos próprios povos do Cerrado e dos seus, das suas atividades, de diferentes maneiras como eles se ligam e vivem e fazem parte também daquilo que são esses territórios e essa história, os próprios tempos, as temporalidades também, que variam também muito em função das atividades, em função do tipo de modos de vida que encontramos e também da própria ideia da produtividade. O que é que tem valor num território como o Cerrado? O que é que se atribui mais ou menos? Como é que se define esse valor? Como é que se define aquilo que é produtivo e o que não é? Aquilo que ajuda a promover a vida e aquilo que, de facto, pelo contrário, contribui para a limitar ou para destruir. O procedimento que nós, que se propõe na perspetiva das, das epistologias do sul, para permitir esta passagem de uma visão mola cultural a uma abordagem ecológica, o norte deste, como aquela que eu procurei descrever rapidamente, é designada a sociologia das ausências. O que se procura fazer aqui é identificar e caracterizar as diferentes formas de produção de silêncios, de exclusões, de invisibilizações, de desqualificações, apropriações predatórias, de supressão violenta de conhecimentos e modos de vida, como condição para o reconhecimento de outros saberes e experiências que nascem da luta contra a imposição da própria mão na cultura. E, portanto, um procedimento complementar a este da sociologia das ausências é o da sociologia das emergências, que permite, por sua vez, identificar o que são as experiências de luta, de resistência, de procurar responder aos desafios de viver no próprio cerrado, mas também de lutar contra todas as tentativas, precisamente, de atacar a vida, a vida e a existência do próprio território, e de tudo o que vive e existe nesse território. Essas, é exatamente a identificação e a caracterização dessas formas de resistência que permite depois criar também esta sólida frente de experiências que dão o corpo à luta por esta justiça cognitiva, que é também uma justiça ambiental, uma justiça ecológica, uma justiça social e uma justiça histórica. E, finalmente, só para fechar, há também algumas propostas que poderíamos chamar metodológicas, que a própria experiência de trabalho foi sendo desenvolvida com estas diferentes experiências, lutas e resistências por parte dos pesquisadores que trabalham a partir desta perspectiva das hiposfungias do Sul, permitiu também que se formulasse um conjunto de... não serão propriamente de normas metodológicas ou de regras metodológicas, mas antes um conjunto de cursos metodológicos que permitem também construir ou ajudar a construir o tipo de conhecimento que é, que é, enfim, o que se adequa precisamente a este objetivo da construção destas justiças, e em particular da justiça cognitiva, a partir da sua relação com lutas e resistências. E aquilo que se procura fazer é, em primeiro lugar, há um primeiro conceito que é importante, que é o de ecologia de saberes, tanto a ideia de que nós não devemos simplesmente trabalhar com os conhecimentos tal e qual eles existem e tal e qual nós os vamos agarrar àquilo que são os contextos originais em que eles foram produzidos, seja o conhecimento científico, seja o que resulta de diferentes lutas e resistências, mas que se deve procurar também, em muitos casos, a maneira mais adequada de responder a muitas das novas situações que aparecem, sobretudo quando elas resultam do encontro, por exemplo, destas dinâmicas associadas, por exemplo, ao capitalismo, associadas à utilização de muitos recursos tecnológicos, por exemplo, próprios da expansão capitalista, aqueles que se encontram, por exemplo, no caso das diferentes práticas da Revolução, ligadas à Revolução Verde. Nesses casos é muito importante encontrar maneiras de não, continuando a respeitar e a reconhecer a existência de saberes que não se confundem e que não devem ser fundidos numa espécie de saber único, o que é preciso também encontrar maneiras de permitir que eles dialoguem entre si, de tal forma que se possa criar novas configurações de saberes que permitam que aquilo que são as contribuições de uns e de outros, desses saberes, possam depois resultar em formas de conhecer e formas de intervir que permitam responder não só com eficácia, mas também de uma forma que vá no sentido da produção e da defesa da vida e da justiça, e que chamamos, utilizamos esse conceito de tecnologia de saberes para designar essas configurações. Também, um outro conceito que também é importante neste processo e que ajuda também a perceber como é que se pode chegar a estas ecologias de saberes é o de tradução intercultural, ou seja, a ideia de que muitos dos problemas e muitas das situações que são encontradas no decorrer das lutas e existências são muitas vezes também formuladas em linguagens diferentes, a partir também das expressões diferentes do que são as preocupações e os problemas, e é preciso encontrar muitas vezes uma maneira de permitir que elas falem umas com as outras e dialoguem umas com as outras. E neste caso, aquilo que se procura fazer é exatamente tentar encontrar os modos que permitem que se faça o que nós podemos chamar de um exercício de tradução intercultural, em que aquilo que é expresso numa determinada linguagem ou nos termos de uma determinada cultura ou de uma determinada experiência possa ser também depois entendida e possa ser apreendida por outras experiências de linguagem e de preocupação e possam permitir identificar, por exemplo, que são preocupações convergentes ou uma convergência no reconhecimento de problemas e no reconhecimento de dificuldades. E portanto há aqui um processo, um processo bastante exigente, a nossa colega Maria Paula Menezes chama-lhe, que a tradução diz que a tradução deve ser sempre espessa, significa que por trás desse exercício de tradução está sempre a necessidade de estarmos atentos àquilo que são as experiências, àquilo que são as diferentes formas como os interlocutores em presença definem a sua posição perante o mundo, têm as suas formas distintas também de pensar o que é a boa vida e o bem viver, por exemplo, e que tudo isto existe de facto um exercício bastante exigente que não é simplesmente o de verter de uma língua para a outra aquilo que são certos termos ou certas expressões, certas palavras, mas sobretudo a de reconhecer também que por trás delas existe toda uma experiência de vida, existe toda uma história, existe toda uma cultura que é necessário também ter em conta e com a qual é necessário dialogar quando se procura fazer esses exercícios de tradução. E finalmente, também uma questão, um outro conceito útil, é o da artesania de práticas, que é precisamente a maneira como se trabalha no sentido de criar em cada situação específica, compreender quais são os problemas em presença, como se pode criar representações e concepções convergentes daquilo que está em causa, como é que se pode depois ir buscar os recursos, os instrumentos, os diferentes tipos de saberes, as diferentes formas de práticas que podem permitir responder de uma maneira que seja simultaneamente eficaz e que seja também uma maneira que permita também afirmar esse compromisso com a justiça e esse compromisso com a defesa e a proteção e a promoção da vida deve ser aquilo que caracteriza este conhecimento, este outro conhecimento, um conhecimento que de facto se constrói também contra a propensão de hegemonia do conhecimento que domina, os conhecimentos que dominam atualmente, mas que simultaneamente também devem ser capazes de estabelecer os diálogos necessários entre todas as formas de conhecimento que podem ser importantes e podem ser úteis para todo esse processo de produção de justiça e de bem-estar, de bem-viver, e portanto evitar algo que é de facto uma das consequências mais trágicas hoje da condição, desta condição de dominação hegemónica que temos no mundo da hegemonia desse capitalista colonial e patriarcal, que é o gigantesco desperdício de experiência e o gigantesco desperdício de vida que existe atualmente no mundo e contra o qual de facto se lutam e resistem, não só os povos, mas também se procura resistir através precisamente desta outra ideia de como se pode conhecer e da importância de reconhecer essa diversidade dos saberes e o princípio da justiça cognitiva.